Você já pensou no que as tensões estão causando na sua técnica do violino? Você nunca pensou sobre isso? É bom pensar, porque você precisa identificar isso. Porque às vezes você está estudando e a sua técnica não está indo para frente, por causa das tensões. O que as tensões causam? Elas causam, por exemplo, uma retração muscular, uma dor, uma indisposição física. Ela pode causar também uma limitação de movimento. Então você está lá diante do violino, você está estudando uma peça e ali naquela execução você sente uma limitação na hora que você vai tocar. E essa limitação, às vezes, a gente pensa que é falta de estudo. Um movimento de arco, uma arcada, às vezes uma sequência. Então, por exemplo, esse trinadinho aqui, na hora, depois do acorde, você vai fazer o trinado e o trinado nunca sai. E aí você pensa assim, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar muito aqui esse trinado para ele sair. Será? Geralmente, a tensão é inconsciente. Então ela vai trazer essa retração muscular. Ela vai trazer essa limitação de movimento. Aí você vai estar tentando fazer o trinado e o trinado não vai sair. Por quê? Porque às vezes a sua mão esquerda está tensa. Você está manuseando o violino de forma errada e sua mão esquerda está tensa. Aí não adianta você fazer o trinado, porque ele está duro. O que acontece muitas vezes é você treinar, 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 colocar uma força e conseguir fazer o trinado. Mas você está colocando uma força, um esforço muito grande para conseguir esse trinado, porque você conseguiu um porte, uma força física para fazer isso. Só que você pode fazer isso com muito menos esforço, se você eliminar as causas da tensão. Às vezes, para vencer a tensão que causa essa inibição física, para você vencer ela, você tem que colocar um esforço muito grande. Então, às vezes eu falo com as pessoas, eu publico aqui no canal certas posturas de equilíbrio, de harmonia, e às vezes as pessoas me falam assim, mas professor, o fulano toca sim, e toca muito bem, e toca mesmo. Só que tem uma coisa, ele usa muita força para fazer aquilo. Sendo que se ele tivesse uma postura equilibrada, em harmonia, que eliminaria essa tensão, o esforço que ele colocaria era muito menor. Então, ele tem um ganho técnico. O que é esse ganho técnico? É você ter o mesmo resultado com menos esforço. E a tensão muscular que a gente gera, porque não sabe utilizar bem o violino e o corpo, a gente acaba tendo que vencer essa tensão muscular com esforço maior. E isso, a longo prazo, pode dar problema. Você pode ter uma lesão, você pode ter uma inflamação nos tendões, uma inflamação nos músculos, tudo isso causado por essas tensões. Então, pessoal, vamos cuidar das tensões. A gente precisa fazer uma análise. Se você sente uma tensão, cuida dessa tensão, ok? Tchau. Tchau. E aí